Você sabe o que foi o Plano Salto? Sabe quais eram as áreas priorizadas por esse plano? Vamos à aula de hoje? Durante cerca de dois anos, o Plano Econômico apresentado por Dutra em 10 de maio de 1948 tramitou no Congresso Nacional. Sua aprovação sairia apenas em maio de 1950. O Plano era uma sigla que designava os principais problemas que o Presidente propunha resolver, isto é, saúde, alimentação, transporte e energia. Esse tipo de iniciativa de planejamento não era algo inédito, como podemos evidenciar com o lançamento, ainda no governo de Vargas, de dois planos. O Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional e o Plano de Obras e Equipamentos. O primeiro de 1937 e o segundo de 1943. Ainda no período Vargas, já foi empreendido um diagnóstico global da situação socioeconômica do Brasil. Isso por meio de cooperação internacional, na chamada Missão CULCS de 1942. Como falamos em vídeos anteriores, Dutra queria romper com o modelo varguista. Por isso, assim que tomou posse, emitiu um decreto extinguindo o Plano de Obras e Equipamentos, que ainda estava em vigor. A partir desse momento, seriam iniciados estudos para a criação de um novo plano, resultando na proposta do Plano Salt. Os estudos ficaram a cargo do DASP, que intensificou o trabalho ao longo de 1947. A grande inovação era que, junto aos estudos do DASP, também participava uma comissão interpartidária, o que acreditava o governo poderia facilitar a aprovação no Congresso. Em relação à saúde, o Salt identificava problemas como fome crônica, altos índices de mortalidade infantil e outros, que deveriam ser contemplados com campanhas em âmbito nacional, com o objetivo de elevar o nível sanitário da população. Em relação à alimentação, a proposta era contribuir para uma maior assistência social e profissional dos trabalhadores, e a concessão de crédito aos produtores. Os estudos identificaram ainda uma grande deficiência nos meios de transporte. A proposta era a construção de ferrovias, reaparelhamento dos portos, transporte fluvial e a construção de oleodutos. Já em relação à energia, a proposta era a industrialização do petróleo e do gás, identificação de reservas de diversos minérios, reflorestamento e estímulo à silvicultura, redução progressiva do uso da lenha, etc. O financiamento das iniciativas relacionadas com a exploração da energia elétrica, em sua maior parte, deveria ser financiada pelo capital privado, incluindo o capital estrangeiro. O plano só seria aprovado no final do governo de Dutra, sendo lentamente esvaziado, durante o segundo governo Vargas. Você sabe como foi a vida política de Vargas ao longo do governo de Dutra? Sabe como seria a sua campanha eleitoral em 1950? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta fica para o nosso próximo vídeo. Não saia sem dar um like. Ah, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.